Música O Elton fez o corte e vai pintar o cruzamento, Gilberto de cabeça! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Dubai! Vitória, tentava, vai lá. Vamos ver o Zé Rafael, cruzamento para o Gilberto! Gilberto, da Marrete! GOOOOOOOL! E é do Bahia! É de Gilberto, camisa 9! Tá, o Bahia chega ao gol, Gilberto. Gilberto, limpou para bater com o pé direito! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Bate na bola Vinícius, cabeçada João Ricardo na sobra! GOOOOOOOL! 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 Passadas largas, ele avança Lá vem Gregory, fazendo fila Vai ficar cada cara, faz o toque Supertona e o gol Tem o Camisa 6 do Bahia Fez o cruzamento, Zé Rapaio antecipando A bola sobrou com o Ramírez Limbou perna esquerda, que é boa Abriu com Gilberto, bateu pro gol GOOOOOOOL Troco da base do Bahia Assistência com açúcar Múcio Beto Talvez ele esteja segurando um pouco Olha a roubada de bola GOOOOOOOL Terceira Não deu né Foi fazer o corte Foi driblar Já autorizado Gilberto na bola Pé direito GOOOOOOOL Adventou também, rodou Adventou Palco da disputa de cinturão Do peso mosca Aqui o Bahia tá chegando A chance Gilberto Pro centro Então vamos lá Gilberto entrou Saiu o goleiro E o GOOOOOOOL Esquisito Diego Saiu mal Diego Alves Gilberto GOOOOOOOL 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 30 para 31 do primeiro tempo Na saída errada do Diego Alves Pedindo, se posicionando É pra ele Gilberto frente a frente Gilberto GOOOOOOOL 50 minutos de jogo 50 minutos de jogo No primeiro tempo Mais uma vez faz a festa O torcedor do Bahia Olha de onde saiu a jogada Gilberto autorizado Pé direito GOOOOOOOL 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 Gilberto Pé direito GOOOOOOOL 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 Vibra primeiro, torcedor do Bahia. O Cleiton fez milagre no primeiro lance. Capitão Lucas Fonseca. Disparou Gilberto pra bater de primeira. Golaço! Gol! Vem Bahia pra tentar um empate nesse comecinho de jogo. Gilberto, pé direito. Gol! Gilberto, artilheiro. Vai pra bola, pé direito. Gol! Gol do Bahia! Aconteceu. Depois de dois meses, o camisa 9 do Bahia voltou a marcar. Gilberto pode pintar o gol do Bahia! Tá na rede! Gol! Número 9, com topo e tudo, abriu pra cá. Gol! Bate o Marco Antônio, tem cruzamento. Olha o gol! Gol! Ei! Faz parte do contexto. Olha a velocidade do Betoando. Invade o área, pelo lado rola pra Gilberto! Gol! Gol! O Galo teve a chance de matar o jogo. O Galo teve a chance de matar o jogo. É a vez do Bahia! Gilberto, condição legal, sai o melhor, bateu! Gol! Bora, Bahia! O Felipe Alves no centro do gol. Gilberto, pé direito! Gol! 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 O Camisão 11 é autorizado. Tocorro na área, olha o com o Gilberto. Gol! Gol! Bem autorizado, arbitragem, autorizam, avocam, bola viajando, vale em cima, caixa, tira, tira, chora, tentativa, vem o desistir de cabeça! Gol! Lino tocou de boa, pichando, levantou nada, o toque do tempo, bateu a gol! Gol! Lino tocou de boa, pichando, levantando, novo levantamento, já buscando a segunda, atrapa! Gol! Mais atrás, Rossi fecha pelo meio, Gilberto, bate para arriscar, pé direito! Gol! Se posiciona, Gilberto, partiu, pé direito para o gol! Gol! Como é que está na hora? É Bahia, pega! Bola para balançar a rede e sair do gol! Está no mano a mano, boa chance para o Bahia, limpou, passou, bateu os Bahia, rolou para o meio! Gol, Gilberto! Gol! Um brutaciano que esperou o momento certo na passagem do Matheus Bahia, que acompanhou o lance! Gol! Um brutaciano que esperou o momento certo na passagem do Matheus Bahia, que acompanhou o momento certo na passagem do Matheus Bahia, que acompanhou o momento certo na passagem do Matheus Bahia, que acompanhou o momento certo na passagem do Matheus Bahia, que acompanhou o momento certo na passagem do Matheus Bahia, que acompanhou o momento certo na passagem do Matheus Bahia, que acompanhou o momento certo na passagem do Matheus Bahia, que acompanhou o momento certo na passagem do Matheus Bahia, que acompanhou o momento certo na passagem do Matheus Bahia, que acompanhou o momento certo na passagem do Matheus Bahia, que acompanhou o momento certo na passagem do Matheus Bahia, que acompanhou o momento certo na passagem do Matheus Bahia, que acompanhou o momento certo na passagem do Matheus Bahia, que acompanhou o momento certo na passagem do Matheus Bahia, que acompanhou o momento certo na